A União da Ilha, escola do meu coração E de vocês também, de Baito, escura marimba Caramba! Eu te disse, eu te disse, vamos brincar a ilha! Hoje a ilha vem brincar, amor, vem sorrindo se levantar Que eu vou dar meia, volta, volta e meia no seu coração Se a criança não é viver o melhor Hoje a ilha vem brincar, amor, vem sorrindo se levantar Que eu vou dar meia, volta, volta e meia no seu coração Se a criança não é viver o melhor Levanta a poeira Vem nessa minha cadeia E eu quero ver Nesse baú da memória São tantas histórias Eu só escolhi Desperta e canta Sua alma de fluência Sem forma nem cor Abriga esperança Na vitrine Vejo meu olhar No seu olhar Perder ou ganhar Ganhar ou perder Se colher de terra Jogar ou perder Um super-herói Pode ser você Vem No vento Cai no céu Me dê a sua mão E tem o restante Um livro fascinante Personagens da imaginação É, 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 é Vem Vem do reino velho do céu E dê a sua mão E pegue na estante Um livro fascinante Dessonagem da imaginação Vamos brinquear Brinque com a vida aliviada Um barro vira ouro no gel Vem reciclar a saudade Que olhou nas mãos de ela Brinque com a vida aliviada Um barro vira ouro no gel Vem o bailar do feliz E o carnaval é o legal do amor Terra é a hora, vamos embora É a hora que acontece Vem o reino velho do céu E o reino velho do céu Hoje ainda tem que ver Na loura, meu sorrido se levantar Eu vou dar meia, volta e meia Do seu coração Ser criança não é brinqueiro Hoje ainda tem que ver Na loura, meu sorrido se levantar Eu vou dar meia, volta e meia Do seu coração Ser criança não é brinqueiro É tanta poeira É tanta poeira Em essa brincadeira E eu quero ver Esse barulho da memória São tentas que você quer Eu só escolhi Desperta e perca sua alma de doença Se torna de cor A minha esperança Na vida e na vida